Vamos para a apresentação dos jogadores da seleção brasileira. Fred está chegando por lá agora, vamos ouvi-lo. Oi, Fernanda, estou aqui com o Fred, que olha, já participou, já fez muito gol, ajuda sempre aí o E-Gol, claro que ele gentilmente parou para conversar com a gente. E essa expectativa aí para a Copa América, agora está chegando a hora, hein? Amanhã a viagem, Fred? É, agora está chegando a hora boa, tomara que saia bastantes gols lá para a gente na seleção, para estar passando aí também no E-Gol. E eu estou muito feliz por esse momento, por essa convocação. Vamos procurar fazer o melhor aí para trazer esse título para a gente. E essa briga aí no ataque, hein? Ataque bom esse da seleção? É, sempre de muita qualidade, a seleção brasileira, principalmente no ataque, sempre grande de jogadores. Eu acho que vai ser uma briga boa, sadia, respeitosa e que o Brasil vai estar bem servido aí sempre. Tomara que estejam todos bem inspirados aí para fazer o melhor para a seleção. Você sabe, né? Se fizer gol, tem que fazer aquela dancinha lá que a Fernanda Gentil já ensinou. Você topa? Mandou bem. Vamos ensaiar direitinho para ver o que é que sai. Combinado, Fred. Obrigada. Bom almoço para você. Aí, gentilmente, o Fred falando com a gente. Ele que chegou agora há pouco. Só falta agora, Fernanda, Ramírez e o Lucas. Ramírez do Chelsea e o Lucas do Liverpool. Para completar essa turma aí de 23 jogadores que vão viajar amanhã para a Copa América. Hoje, dia de exames, amanhã o pessoal viaja e daqui a pouquinho, hein? Coletiva do técnico Mano Menezes. Brasil estreia contra a Venezuela na Copa América no dia 3 de julho. Fernanda.